Ô compadre Torre, você foi zoiar aquela fita do Tirano Povo e a Anabela? Fui na semana passada. É, você quer contar ela pra mim, compadre? Só se for no gemê das violas. Então vamos chorar juntos. Domingo fui no cinema, saí muito aborrecido. Com tanto guarda lá dentro, deixaram escapar o bandido. Eu dei parte na gerência, aquilo era judiação. Judiar o da mocinha e deixar ela no chão. Falei com o moço do lado que tava na minha pista. Ele disse isso é bem feito, não gosto daquela artista. Chegou a família dela, veio em ter a cozinheira. Falaram ali tanta coisa, tudo na língua estrangeira. Dois mocinhos na carçada, pelo jeito eles diziam. Antônio não dá parpite, isso é coisa de família. Aquela é a Anabela que tá de vestido novo. Tá querendo divorciar, vou tarde tirando o fogo. Dali uma meia hora, chegou correndo ambulância. Fiquei com pena da mãe, chorava que nem criança. Ela tava em ter a amarela e seu pai tava vermelho. Xingaram tanto os bandidos, foi dedo do nome feio. Os bandidos então souberam, foi tirar satisfação. A greta no tiroteio, levou um tiro no dedão. Já veio os guarda-se vir e a polícia especiar. Juntou de gente na rua, parecia o carnaval. Prendeiro tirando o povo, Ana morreu no hospital. Daí veio o delegado, que mandou a fita parar. Eu paguei quatro e quinhento, não esperava ser assim. Pra morte de dois bandidos, a fita não teve fim.